Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Eu vi chover, eu vi trovão roncar, Mas mesmo assim o céu estava azul. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema, Oxóssia é dono do Maracaxá. Oxóssia é dono do Maracaxá. Sambaré, pemba, folha de jurema...